Eu tô amando uma vaqueninha, já fiz promessas pra ela ser minha Douro e prata se você quiser, porque eu te amo demais mulher Porque eu te amo demais mulher Filmar berreira, divulgações, oportência no correntinhas Tem de mim, delícia! Alô meus parceiros de estilo de vaqueninha! Bora tomar uma! Eu tô amando uma vaqueninha, já fiz promessas pra ela ser minha Douro e prata se você quiser, porque eu te amo demais mulher Eu tô amando uma vaqueninha, já fiz promessas pra ela ser minha Douro e prata se você quiser, porque eu te amo demais mulher Eu tô contando as horas, não dá pra esconder Bate uma vontade muito louca de te ver Chego o fim de semana, vou pra vaquejada Ver a mais bonita rainha da cavalgada Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, 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 não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Eu tô amando uma vaqueirinha Já fiz promessas pra ela ser minha Douro e prata se você quiser, porque eu te amo demais mulher Eu tô amando uma vaqueirinha, já fiz promessas pra ela ser minha Douro e prata se você quiser, porque eu te amo demais mulher Eu tô contando as horas, não dá pra esconder Bate uma vontade muito louca de te ver Chego o fim de semana, vou pra vaquejada Ver a rainha mais bonita da cavalgada Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe não Te dediquei a minha vida Pra você não dá valor Vou embora pra outros braços E eu sozinho aqui estou Fica tranquila, não mais importa Está sofrendo novinha em minha horta Eu já chorei, não choro mais O que passou já ficou pra trás Meu coração agora está Está disponível para amar O meu coração se libertou Está disponível para um novo amor O meu coração agora está Está disponível para amar O meu coração se libertou Está disponível para um novo amor É porrós, rasga a chinela E chama pra dançar Fica tranquila, não mais me importa Está sofrendo novinha em minha horta Eu já chorei, não choro mais O que passou já ficou pra trás Meu coração agora está Está disponível para um novo amor O meu coração agora está Está disponível para amar Está disponível para um novo amor Uou, 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 uou Vem que eu quero te vengar Abraçar e te chamar de meu bebê Explorar todos meus sentimentos Que eu fiz se dedicado a você A você E segura o balanço Amor, eu acordei com a sua falta Com a saudade daquelas que maltratar Não venha me dizer que não me quer que não desejar Pois mentira é pecado onde quer que esteja Cabeça doendo, coração apertado, os dedos corruendo De saudade de você eu tô morrendo Vem que eu quero te vengar Te abraçar e te chamar de meu bebê Explorar todos meus sentimentos Que existe dedicado a você Vem que eu quero te vengar Te abraçar e te chamar de meu bebê Explorar todos meus sentimentos Que existe dedicado a você Amor, hoje eu acordei com a sua falta Com a saudade daquelas que maltratar Não venha me dizer que não me quer que não desejar Pois mentira é pecado onde quer que esteja Cabeça doendo, cabeça doendo, coração apertado, os dedos corruendo De saudade de você eu tô morrendo Vem que eu quero te vengar Te abraçar e te chamar de meu bebê Explorar todos meus sentimentos Vem que eu quero te vengar Vem que eu quero te vengar Vem que eu quero te vengar Te abraçar e te chamar de meu bebê Explorar todos meus sentimentos Que existe dedicados a você A você Que existe dedicado a você A você Raça chinéia Ao vivo é show Posso até sangrar que agora eu já não dou mais Me acostumei Já parei de chorar quando alguém fala de você Eu sei Te perdi, não dormi, me acabei nunca mais Volto atrás, vou demais Não mereci Teu amor, sabe Deus Onde foi que eu errei? Tudo bem Mas essa noite eu sonhei Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim De saudade Me diz que a dor chegou aqui E você vai voltar pra mim E você vai voltar pra mim Todo dia tua ausência me persegue Onde quer que eu vá Não sou ninguém Sempre tenho que fingir Que posso sorrir mesmo sem te ver Eu nunca te enganei Não menti pra depois descobrir Que acabou Que desprezou meu amor Vai chover Vou chorar Vou chorar Me esconder Te odiar Só eu sei Mas essa noite eu sonhei Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim De saudade Me diz que a dor chegou aqui Que você vai voltar pra mim Essa noite eu sonhei Essa noite eu sonhei Rasta chinela Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Eu tô morrendo sim De saudade Me diz que a dor chegou aqui Que você vai voltar pra mim Que você vai voltar pra mim Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Atrás de uma cerveja Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja um barco Se for amor eu tô pegado Aí vai ser pior o estrago Essa é pra machucar os corações Rasta chinela Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cerveja Que eu vou cair Cancela a cerveja Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali E naquela porta E naquela porta Eu tenho um metro e sessenta Que tem um metro e sessenta Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Olha a pegada do raçaí Meu povo Tá gostosinho Pai Rasta chinela Vem, vem Rafa Quero ter você bem perto Dançando com a gente Esse ritmo louco É uma dança diferente Que envolve a gente Mexe o corpo todo Se solta e entra no clima Não tenha vergonha E comece a dançar Agora remexe Gostoso Rebola Rebola Vou te perguntar Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho, pai Tá gostosinho Tá, tá Tá gostosinho Tá, tá Tá gostosinho Tá, 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 tá Me segura o balanço Raça chinela Raça chinela Quero ver você vir perto dançando com a gente esse ritmo louco É uma dança diferente que envolve a gente mexe o corpo todo Se solta e entra no clima, não tenha vergonha e comece a dançar Agora remexe gostoso, rebola, rebola, eu vou te perguntar pra gostosinho Olha o balanço, se prepara que eu vou te ensinar, vem com a gente Tá gostosinho, tá gostosinho pai Arrasta a chinela e chama pra dançar Oi amor, só liguei pra dizer Que eu tô com saudades, tô querendo te ver Oi amor, não desliga a escuta Sei que foi minha culpa, eu só quero você Oi amor, só liguei pra dizer Que eu tô com saudades, tô querendo te ver Oi amor, não desliga a escuta Sei que foi minha culpa, eu só quero você Eu fui pra baguejada, tomei umas doses e perdi a hora Cheguei de madrugada, ela tava estressada e me mandou embora Eu tentei explicar o que aconteceu, ela não entendeu Me mandou passear e agora eu ligo querendo voltar Oi amor, só liguei pra dizer Que eu tô com saudades, tô querendo te ver Oi amor, não desliga a escuta Sei que foi minha culpa, eu só quero você Eu fui pra baguejada, tomei umas doses e perdi a hora Cheguei de madrugada, ela tava estressada e me mandou embora Eu tentei explicar o que aconteceu, ela não entendeu Me mandou passear e agora eu ligo querendo voltar Oi amor, só liguei pra dizer Que eu tô com saudades, tô querendo te ver Oi amor, não desliga a escuta Eu só quero você Oi amor, só liguei pra dizer Que eu tô com saudades, tô querendo te ver Oi amor, não desliga a escuta Sei que foi minha culpa, sei que foi minha culpa Que eu só quero você A outra é Esse moto machuca mais que queda de moto E chama pra dançar Mais uma para os corações apaixonados Aça a chinela A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim Ei menino, delícia No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo o que só me vê Para de um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz E o amor já fez E o silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo É forró As luzes se apagam Na festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente foi feliz Pode vir de lá com o seu carrão Que eu vou com o meu busquinha Porque o que vale mesmo É a autoestima Hoje eu acordei me achando bonito Sim tá rico Sim tá rico É a autoestima mesmo É a autoestima mesmo É a autoestima mesmo É a autoestima mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Sim tá rico Sim tá rico É a autoestima mesmo É a autoestima mesmo É a autoestima mesmo É a autoestima mesmo Tem gente que se acha O garanhão Com cana no bolso Dentro de um carrão Quero ver o cara se achar Uma gracinha sem grana quebrada Dentro de um busquinha Hoje eu acordei me achando bonito Sim, tá rico, sim, tá rico É alto em cima mesmo, é alto em cima mesmo É alto em cima mesmo, é alto em cima mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Sim, tá rico, sim, tá rico É alto em cima mesmo, é alto em cima mesmo É alto em cima mesmo, é alto em cima mesmo Chama pra dançar, chama pra dançar A Cacinela Tem gente que se acha o garanhão Com trana no bolso, dentro de um carrão Quero ver o cara se achar uma gracinha sem grana quebrada Dentro de um fusquinha, hoje eu acordei me achando bonito Sim, tá rico, sim, tá rico É alto em cima mesmo, é alto em cima mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Sim, tá rico, sim, tá rico É alto em cima mesmo, é alto em cima mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Sim, tá rico, sim, tá rico É alto em cima mesmo, é alto em cima mesmo É alto em cima mesmo, é alto em cima mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Se tá rico, se tá rico É alto em cima mesmo, é alto em cima mesmo É alto em cima mesmo, é alto em cima mesmo Vem, vem, chama pra dançar, chama pra dançar A outra é Rasta a sinela 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 Rasta a sinela